Olha que legal galera, o meu vizinho botou essa mesinha com saquinho de doce Ali tá escrito Happy Halloween e aqui Please Take One, que é por favor pegue um Para as criancinhas da vizinhança pegar Ó gente, como vocês podem ver aqui essa casa decorou, tem um Jack ali Mas ali pra frente tem outro Jack, tem umas abóboras, o cachorrinho do Jack É muito legal, tem várias decorações ali, a gente tem uma cabeça Num negócio de vidro, pera, aqui pega, muito massa Outra abóbora ali, uma abóbora preta, então muito legal Ó galera, trick-or-treating aqui no Halloween Temos casas decoradas Aqui vamos ter, aliás, olá, estando de maquiagem Aqui temos mais decorações do Jack, do estranho mundo de Jack Ah, o boogie-woogie ele caiu, mas tem um boogie-woogie Um monte de teia de aranha, muito legal Lá no final da rua tem um monte de gente fazendo trick-or-treating também Aqui ó Só Happy Halloween Outra decoração aqui, muito massa inflável Com as teias de aranhas ali E o outro de dentro fica passando imagens diferentes Ah, que maneiro As lápis Meu Deus, gente, não sei se tá pra ver com o sol, mas olha só, tem um monte de criança fazendo trick-or-treating Eu nem sabia que iam fazer porque com isso do corona, né, e tal, mas estão fazendo Olha só, trick-or-treating igual os filmes Hey there Ó, isso aqui tem música, as decorações ali Hello, happy Halloween Todo mundo de máscara, viu? Isso aí, galera Celebre Halloween, mas com cuidado Todo mundo fantasiado, que maneiro Vem mais gente lá, ó Que massa Aqui também tem doce Happy Halloween Ali também Ó, tem bastante gente, nossa E a gente não viu isso no de 2018 Porque a gente passou ali no centro da cidade Então a gente não viu nada disso aqui Muito legal Olha só os doces Ali também a decoração Hey there, happy Halloween Que massa Que legal Hello, happy Halloween Ficamos inspirados com a festividade do condomínio E vamos também botar uma mesinha com chocolate Tem uns aqui que a gente nem come muito Que é muito doce E botamos bisco também Então Vamos botar aqui pra vocês comerem Ah, meu Deus do céu Tudo bom Aqui eu tô só com uma mão Mas, ó Chocolateinho também Eu tenho duas, só tá usando uma Ó, gente Essa outra casa aqui também Eles usam bastante desses infláveis É que tem muito legal Do Jack, da Sally Do Frankenstein Do Darth Vader Então fica uma decoração muito bacana Todo mundo entra no clima, assim De Halloween É muito, muito legal Estamos chegando aqui no centro da cidade Onde eu passei o Halloween de 2018, né Aqui tem um pessoal fantasiado De máscara É, ali é mais na frente também Com as abóboras Pra A cestinha de abóboras, né Mais gente aqui Tem gente com fantasia Tem gente sem fantasia Foi bem legal o ano que eu participei aqui Ó, a decoração ali É Quando eu passei Tinha várias barraquinhas Que você tinha, tipo Que acertar alguma coisa em algum lugar E você ganhava doce Algumas lojas estavam dando doce também Então Faz bastante parte da cultura Ó aqui que massa Espantalho Muito legal Toda a decoração Aqui é o centro da cidade de Winter Garden É muito bonitinho esse centro À noite sempre tem essas luzes ali Nas árvores É bem bacana Uma vibe bem legal E tem bastante gente pelo jeito, né Muita gente sem máscara Não sei o que que é Que tem tanta gente sem máscara Mas ó, temos uma arlequina ali Um chapéu colorido Umas coisinhas assim Muito legal Ali tem uma família fantasiada Aqui um outro pessoal fantasiado também Muito legal Aqui é muito lindo esse centro da cidade Eu não vi nada ainda de doce, né Que estão dando doce ou... Tão pedindo as casas, né É Tem até um cachorrinho com uma fantasia ali Olha aí, olha aí a montanha Meu Deus Que legal É na Scoops Scoops é o local de sanfacteria Ó, todo mundo fantasiado ali Bruxa, branca de neve Iron Man Todo decoração Ó, tem um bão daqui, ó Opa Que legal Por que não o esqueleto cruzou a rua? Por que? Porque ele não tinha o gato Que maneiro Um monte de fantasiados Contaram ali uma piada de Halloween Muito massa Ali nessa cafeteria tem algum espantalho ali Um cara dando um show Muito legal Se ele tá em carne de pau Muito bacana Tem dois, dois espantalhos Olha só Aqui também a decoração desse capé, ó Com um monte de teia de aranha Nossa, é muito legal Muito legal mesmo Até a delegacia, gente Fizeram aqui decoração de Halloween Com aranha gigante Teia Olha esse carro de golfe aí Muito massa Ai, que legal O carro de golfe Olha só que bacana Gente, aqui é a prefeitura da cidade E no ano retrasado Fizeram todo um show de projeção Que é como se tivesse explosão Assim, tudo no prédio, sabe Um projetor gigante Acho que o pessoal tá esperando pra assistir Outra casa muito bem decorada Tem ali um espantalho Um esqueleto no banco Um monte de luzes Muito legal Gente, não é decoração de Halloween Mas olha esse carro Caraca, hein Você é brabo? O ursinho de pool Andando de bike A gente veio aqui no lago Pra ver se a gente acha lua aqui, né Que hoje é a segunda lua cheia do mês Então é uma lua azul A gente acha que vai estar bem grande E vamos ver se a gente acha lua Ó, gente Essa casa botou projeção também E aí fica tipo fantasminhos ali Muito legal Muito bacana Gente, olha a lua azul A câmera não dá valor E tá mais laranja do que azul, né Porque azul é só o nome Mas que lua linda Bem ali Tá cheio de mosquito Tem ali uma Tiffany e um Chuck Muito legal E encheu ainda mais agora à noite, né Bastante gente A lua já nasceu Tá gigante Ó, galera Era isso que eu tava falando pra vocês A projeção no prédio Da prefeitura Tem um monte de coisa na frente Mas é mais ou menos isso Olha só ali as abóboras É muito legal Tem música Tem um monte de gente Agora à noite encheu aqui Olha só Muito bacana Muito bacana Tá bom agora E aí Tudo bom agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.